Seja bem-vindo pra mais um vídeo desse canal, se é isso, Jornal! Mano, e hoje vai ser a parte 2 de um vídeo que eu fiz, parça. Ontem de ontem eu acho que eu postei que eu basicamente trollei o VNESH falando que eu sou o Jora Tagalindo, parça. E hoje eu basicamente vou trollar o Guilherme, porque vocês gostaram muito e vocês falaram TROLA O GUILHERME! Então hoje, parça, eu tô aqui. E maluco, o Guilherme, parça, mas ele é muito cagão. Eu acho que ele vai acreditar, mano, porque o vídeo que eu trollei o VNESH, ele não acreditou. Daí não sabe que ele invadiu a minha trollagem aqui gritando, parça, e a trollagem deu tudo errado. Mano, mas antes de começar o vídeo, parça, se inscreve aqui no canal pra não chegar logo em 2 milhões de inscritos, pra não ter 2 milhões de patinhas aqui no canal. E mano, mas se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, parça, eu vou trollar a minha mãe, mano, porque a minha mãe também tem medo de tudo. Não é tudo aqui de casa, mas não tem medo de tudo. Eu não sei o Guilherme muito bem, mas acho que ele tem. E se você não viu que o vídeo que eu trollei o VNESH, parça, é só entrar aqui no canal, que é o penúltimo vídeo, eu acho, e ele tá muito engraçado, mano. E mano, mas se você não conhece quem que esse cara, ele basicamente, nem eu sei direito, mas o que eu sei é que ele que conversava com as crianças, daí ele fazia as coisas erradas, maluco, eu não sei direito, parça. E mano, mas eu só sei que o Guilherme, parça, mas ele tava com muito medo. Inclusive, o Guilherme, mas ele tinha até apagado o Face, que era o celular dele, porque a gente não tava mais usando o Face. E só que por causa desse bosta, ele foi lá e baixou o Face de novo. Então, mas eu vou aproveitar e eu vou trollar ele pelo Face. E eu criei, parça, um Face do Jonathan Galindo. Esse aqui que é o Face que eu criei, e é esse Face que eu vou usar pra trollar o Guilherme. Esse aqui é o Facebook do Guilherme, e eu já mandei um oi. Então agora aqui é só esperar ele responder pra gente começar a trollagem. Parça, ele respondeu, respondeu, respondeu. Oi, KKKK. Por que ele tá rindo? A minha cara é de palhaço agora? Só pode, né? Eu acho que é porque, mas ele viu o... Ah, parça. Gente, mas já começou a me errar, porque o Guilherme, ele começou com um deboche na minha cara. Eu acho que ele viu que o Face, mas era do Jonathan Galindo. Daí logo ele pensou. Ah, é falso. Então, hoje eu vou ter que fazer, parça. E ele ficar com realmente muito medo. Então vai, o que que eu mando? Hum... O que que eu mando, Deus? O que que eu mando? Mano, já sei. Eu vou mandar pra ele. Vamos jogar um jogo. Agora então é só esperar o Guilherme responder, parça. Mano, mas eu acho que ele é meio lerdo. Eu acho que é capaz de ele realmente pensar que eu sou o cara. Respondeu, parça. Respondeu, ó. Vamos no Playstation. E ele tá escrevendo mais. Vamos esperar uma boa vontade, Britão. Você tem o 5? Você é louco, parça. Ele tá achando que eu sou rico. O que que ele tá perguntando? Nem ele que tem o Playstation 5. O que que ele tá perguntando, meu Deus? Então vamos responder. É. Não. Eu sei um jogo mais legal. Mas primeiro, eu preciso fazer umas perguntas. Pronto, parça. Agora eu mandei aqui. E agora é só esperar ele responder. Vamos ver se ele vai demorar também. Porque ele é um vagabundo e não faz bosta nenhuma. Então acho que ele vai tá online. Ele respondeu, parça. Ué, mas como chama esse jogo? Parça, agora eu preciso criar um nome. Mas eu vou criar um nome bem maligno, sabe? O jogo da morte, mano. Uma bro. Chama o jogo da morte. Parça, agora eu acho que o bagulho vai começar a ficar mais sério. Aí, ó, aí, ó. Ele tá escrevendo. Vamos esperar, blá, 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 blá. Porque esse nome feio, que eu falei que o negócio ia ficar mais sério. E pelo emojinho dele, vermelho e azul. Vermelho? Amarelo e azul. Eu acho que ele tá ficando com medo, ó. Vamos ver. O que que eu falo, Deus? Já sei o que eu falo, é. Eu vou falar. Porque caso você não queira jogar comigo, você morre. Agora eu acho que ele vai tremer na base. O Guilherme, parça. Mas ele é aquela pessoa. E que ele tem muito medo, mas ele não gosta de mostrar medo. Então eu acho que aqui, mas ele vai te fazer de... Ah, para de graça. Você é fake, blá, 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 blá. Mas na verdade, eu acho que ele vai tá morrendo de medo. Respondeu. Ah, então fala. Que que eu falei que ele ia estar com medo? Ó, como é esse jogo? Seu pato é tudo. Parça. Ele percebeu que eu sou o pato é tudo mesmo. Ah, se bem que é meio óbvio, né? Porque eu tô com o nome de Jonathan Galen, do que que eu não ia ver? Então agora, mas eu vou começar aqui a fazer uma pergunta pra ele, que é muito vergonhante, ó. Então vamos fazer. É, é, é. Eu vou aproveitar isso daqui, pra eu ficar sabendo de tudo que ele faz de errado, olha. Então o que eu vou escrever? Você já mentiu pra alguém da sua família? Maluco, se ele falar aqui, já mentiu? Daí eu vou ter que ter uma baita conversa com o meu irmão. Respondeu, parça. Mas já, maluco, ó. Ó, meu irmão, eles são doidos. O quê? Parsa, eu sou uma piada agora pro meu irmão? Mano, eu esperava, parça, de qualquer um mexer pra nós, mas agora da pessoa que tem meu sangue no pulso, parça. Ah não, depois desse vídeo eu vou ter que ter uma baita conversa com ele. Mas agora vamos continuar a trollagem, ó. Mas agora eu vou perguntar pra ele, parça, olha. Quem é o seu preferido da família? Espero que ele fala eu, né? Porque, ó. O meu preferido é eu mesmo. Que é? Peraí. Eu perguntei quem que ele prefere da família. E ele falou, ele falou, que é ele? Ah, parça. Mano, pra mim, seu Guilherme, ele tá tirando muito com a minha cara. Então, parça, olha o que que eu vou falar. Você se acha muito. Eu vou aí te pegar. Mano, eu achei uma ideia, parça. Ô, mano, mas eu vou falar pro Guilherme que eu sei o endereço da nossa casa. Porque, na verdade, eu sei, porque eu moro aqui. E só que ele tá pensando que é, sei lá, que uma criança de 8 anos se metindo pra ele. E sabe que é uma criança que vê ele no YouTube e daí só tá fazendo uma brincadeirinha. Maluco, mas agora quando eu falar o endereço dessa casa... Parça, ele vai tremer na base. Ó, então o que eu vou escrever? Eu sei o seu endereço. Ele é... Agora eu vou escrever o endereço da minha casa. Blá, 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 blá. Blá, blá. Ah, blá. Pronto, parça. Eu acabei de botar o endereço da nossa casa aqui. E só que tá tampando porque eu não posso revelar, né? Enfim, então agora é só esperar ele responder, parça. Porque ele vai travar muito. Porque ele tá pensando que é uma pessoa que não sabe de nada de nós, sabe? Nossa, maluco, mas ele vai morrer muito. Mano, olha o tanto de mensagem que ele mandou, parça. Olha, que? Quem te contou isso? Você é louco? Vou ligar-te para a polícia. Seu biscopata, vou te denunciar. Isso é ameaça. Você nem é o galinho real. Você nem fala espanhol. Eu vou ligar agora mesmo pra polícia. Seu pirado. Vê, vê. Vai ser preso. Parça, mano, mas isso deu mais certo do que eu esperava, parça. Mano, mas ele acreditou muito, parça. Eu acho que o Guilherme, mas ele tava lá no meu quarto, parça. Então agora, mas eu vou lá atrás dele pra gente ver como que ele tá. Daí lá eu conto que era eu, sabe? Que era uma trollagem. Parça, viu muito certo, mano. Então vamos lá, louco. Mano, o meu quarto é ali na frente, parça. É aqui virando, olha. Então agora eu vou chegar ali pra ele como se nada tivesse acontecido. E perguntar como que ele tá. Cadê ele? Guilherme? O que você tá fazendo aqui, parça? Ó, parça, vem aqui, vem aqui, vem aqui, abidão. Ó, parça, mas eu tô gravando um daily aqui, olha. E fala como que você tá. Parça, eu tava vindo ali chamar a mãe porque se liga. Vem aqui. O que? O que eu desceu? Vem aqui pra você falar mais alto. Parça, é... Agora fala. Cara, tava mó fingindo que era o Jonathan Galindo de novo. Por aí, o que eu desceu? Outro cara fingindo que era o Jonathan Galindo, só que eu acho que esse já é o oitavo. Vai, é muito pressão. O outro cara fingindo que era o Jonathan Galindo? Ah, já tem uns oito. Tipo, eu gradei um no meu canal, já tem uns oito. Ah, parça. O cara, parça, olha aqui. O que aconteceu? O que o cara fez? O nosso endereço, parça. O que o cara falou? O nosso endereço? Parça, olha aqui. Cadê, cadê? Ah, eu vou gravar. Ah, é, parça, mas deixa aqui o nosso endereço aí. Ó, parça, é sério isso? O cara mandou o nosso endereço? Ó, sem gravar, parça. Grava a nossa cara se for. Tá bom, tá bom. Pera aí. Aqui, parça. Mano, é o nosso endereço, velho. Como o cara sabe? Parça. Você não gosta em algum lugar público? Parça, eu acho que eu sei o porquê. Por quê? Ó, e filma aqui, ó. Filma aqui, filma aqui. Olha, que é porque você acabou de ser trollado. Ah, otário. Toma, sou eu. Parça, você é muito mundão. Ó, filma aqui, filma aqui. Ó, a minha dancinha pra você, parça. Ó, 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 ó. Uou, uou, uou. Ó, parça, gelente. Eu tava nem sentindo a minha perna aqui. Ó, parça. Ó, mano, mas eu sabia, parça. Se eu falasse, o nosso endereço, você ia cair muito, parça. E aí, Guilherme, mas fala... Parece um cara de Orlando Galindo falando o endereço. E aí, parça, mas fala, mas foi boa a trollagem? É. Foi boa? É. E, mano, mas se você gostou desse vídeo, parça, dá like aqui. Gente, é muito rápido, parça. Mas é só apertar aqui no botãozinho, dá like. E se inscreve no canal, mano, se você não estiver inscrito. Pra não chegar em 2 milhões de inscritos. Gente, mas esse foi o vídeo, mano. E se você gostou, parça, se inscreve aqui no canal. Pra ter mais trollagem nesse tipo aqui. Porque o próximo vai ser a minha mãe. Mas enfim, esse foi o vídeo. Guilherme. Fala, tchau. Tchau. Você é um bosta. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.